Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo. Sempre à luz da literatura, das humanidades em geral, trazendo conceitos sociológicos, antropológicos, desse campo do conhecimento ou ciência para alguns, depende de quem vê, alguns consideram o campo do conhecimento, outros consideram as ciências humanas, né? Mas, sobretudo, voltada aos autores nacionais, ou pelo menos do mundo hispânico e lusófono, que é ao qual eu mais me dedico e pertenço mais, né? Bom, antes de continuar, eu peço que encaricadamente, por favor, curta, dê o like, compartilha para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E só lembrando que esse canal, ele é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, os meus amigos Douglas e Simone, que eles pegam livros raros nas livrarias aqui de São Paulo e disponibilizam na livraria virtual deles, que se chama Só Pepitas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a loja deles. E se vocês falarem que encontraram através do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto também. Eles estão agora também no estante virtual com o nome Atena Romana. Então, vale a pena que vocês vão encontrar livros muito bons, livros de excelência lá, né? Bom, hoje eu quero falar de um autor muito peculiar e pouco lembrado, infelizmente, praticamente ostracizado da nossa academia brasileira, que já produziu grandes nomes da filosofia. Você tem na antiguidade o Matias Aires, né? Se fala tanto da filosofia kantiana, e mais ou menos na mesma época o Brasil produziu o grande Matias Aires, né? E tantos outros também, né? Mas, especificamente no século XIX, eu quero falar desse autor aqui, Raimundo de Farias Brito, cearense, nascido em São Benedito, norte do Ceará, em 1862. Ele foi uma figura muito peculiar, porque ele vai ser basicamente o precursor dessa ideia mais espiritualista, que deu origem até aos nacionalismos espiritualistas, encabeçado, inclusive, pelo Pino Salgado, no século XX, e outros que seguiram a tradição do Farias Brito, como Jackson de Figueiredo, o Tasso da Silveira também, que foi um integralista, o Tasso da Silveira, mas não só por essa questão do nacionalismo, mas também pelo seu ideal espiritualista avesso às ideias materialistas, do qual ele considerava o liberalismo e o socialismo, e aqui ele critica os coletivismos socialistas também, como sendo mais ou menos da mesma origem. Ele vai contar nesse livro aqui um pouco da sua experiência de vida e biografia intelectual. Bom, esse livro foi traduzido pelo Arlindo Veiga dos Santos, nosso grande Arlindo Veiga dos Santos, líder da ação imperial patronovista brasileira. Eu tenho um vídeo falando sobre o Arlindo Veiga dos Santos, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir o link desse vídeo sobre o Arlindo Veiga dos Santos. E esse livro foi escrito pelo Francisco Elias de Terrada, O grande Francisco Elias de Terrada, que se especializou em Brasil e em 1949 esteve, se não me engano, aqui no Brasil, conheceu São Paulo, a Bahia e Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, e escreveu muitos dos nossos autores. E um dos autores que ele mais acompanhou foi o Farias Brito. Hoje tem uma cidade no Ceará com o nome Farias Brito que leva sua homenagem. Então tem a cidade, município de Farias Brito e várias escolas estaduais com os que levam seu nome. O Francisco Elias de Terrada é daquela tradição do catolicismo poial, ele foi da escola de Salamanca, da Universidade de Salamanca, então ele tem essa tradição mais escolástica, vamos dizer assim, embora o Farias Brito seja um autor mais moderno, ele não dialoga tanto, e inclusive o Elias de Terrada fala que lhe faltou isso, falar mais da metafísica e da escolástica. Mas ele falou sobre vários títulos importantes também. No seio de uma família pobre no norte do Ceará, São Benedito, em 1862, seu pai era um jornaleiro, jornaleiro é aquele do jornal, não necessariamente do periódico jornal, mas aquele que trabalha ganhando por dia, por serviço prestado por dia, que nem o jornaleiro tem nos espanhóis também, na Espanha. E ele era então um agricultor, um agricultor jornaleiro que trabalhava, ganhava diariamente. E ele acordava às três horas da manhã, pegava sua inchada e ia trabalhar na lavoura. E o Farias Brito já estava estudando e acordava junto com seu pai, igual seu pai fazia, às três da madrugada, para poder estudar. Em 1875, ele é matriculado no Liceu de Sobral. Ele vai ser matriculado no Liceu de Sobral em 1875. Ele conclui seus estudos em Fortaleza, em 1889, o ano da proclamação da República. E por que isso é muito emblemático? É muito emblemático porque ele, que estudou o direito também no Recife, eu já vou falar sobre essa passagem do estudo dele no Recife, foi um grande crítico ao positivismo e ao cientificismo também, mas o positivismo que vigorava muito naquela época entre os republicanos, que foi proclamada a República em 15 de novembro de 1889. Então, em 1889, ele conclui seus estudos em Fortaleza, e depois ele vai estudar na Escola do Recife, e ele foi aluno do Tobias Barreto, né? E foi um grande nome da Escola do Recife, né? Do qual participou também Silvio Romero, embora fosse Sergipano, acho que ele era Sergipano, né? Silvio Romero, que criticou também os positivistas, mas o Silvio Romero tinha uma grande admiração pelo Herbert Spencer, né? Ele era spenceriano. E muitos acusam ele de ter sido um positivista também, por conta dessa adesão ao naturalismo do Herbert Spencer, né? Mas ele criticava o Augusto Conte, né? E o Farias Brito, ele vai ser um crítico tanto do Augusto Conte, quanto também do próprio Herbert Spencer, que eram autores que estavam em alta, né? Então foi aluno do Tobias Barreto, esteve no Recife, e depois ele vai para o Rio de Janeiro pleitear uma vaga no Colégio Dom Pedro II. E junto do grande Euclides da Cunha, do qual eu tenho um vídeo falando sobre os sertões, vou deixar na descrição desse vídeo também o link para vocês assistirem, ele compete com ele a uma vaga lá no Colégio Dom Pedro II, e o Farias Brito fica em primeiro lugar, né? Fica em primeiro lugar nesse concurso, e o Euclides da Cunha fica em segundo lugar. Só que o Farias Brito não assume o cargo, né? Então quem assume acaba sendo o segundo lugar, que foi o Euclides da Cunha. Só que posteriormente o Euclides da Cunha, por conta de uma rivalidade, por conta de sua esposa, para lavar a sua honra, ele se envolve num duelo, e ele morre nesse duelo, ele vai ser assassinado nesse duelo. Ele viveu um tempo na cidade de São José do Rio Pardo, onde ele construiu uma ponte, lá ele era engenheiro também, mas ele viveu no Rio de Janeiro, embora tenha nascido no Cantagalo do Rio de Janeiro, né? E aí ele foi morto em um duelo, e aí depois o Farias Brito volta e assume essa vaga, depois que o Euclides da Cunha morreu, e fica lá lançando seus livros, né? Seus trabalhos que ficaram muito famosos, e falece em 1917, né? Ele morreu em 1917, deixando vários discípulos, como Jackson Figueiredo, Tácio da Silveira, admirado por Gilberto Freire, que escreveu sobre ele, e também pelo grande folclorista, embora não gostasse dessa denominação, Luiz da Câmara Cascudo, né? O grande potiguar, né? De Natal, né? O Câmara Cascudo, que basicamente organizou o folclore brasileiro, né? Bom, o Francisco Elias de Terrada, ele era o encarregado da sessão castelhana, de uma revista conhecida como um tabloide, né? Conhecido como a Reconquista, que foi lançada, inclusive, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, essa revista. E ele foi muito conhecido também pelo seu trabalho em Las Dos Espanhas, As Duas Espanhas, ou Las Espanhas, do qual ele fala tanto de Portugal quanto de Espanha, e do mundo lusófono e hispânico, que, sobretudo, engloba a América também, né? Foi um grande hispanista também. Esse livro aqui, ele tem uma dedicatória ao professor José Galvão de Souza, José Pedro Galvão de Souza, né? Que foi um grande hispanista também, se não me engano, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? E escreveu muito sobre a hispanidade, né? E ele foi o José Galvão de Souza, então, tem uma dedicatória nesse livro a ele também, né? Bom, a obra mais conhecida do Farias Beito foi, talvez, as obras mais conhecidas também, foi A Finalidade do Mundo, publicada no Ano da República, em 1889, e em 1914, ele escreveu O Mundo Interior. E essa ideia, pra ele, é muito de universo, ela é muito presente, porque ele é um autor espiritualista. ele defende uma espécie de racionalismo, mas não o racionalismo da ciência, que veio com a Revolução Francesa, de 1789, né? Ele vai se opor, inclusive, ao lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, porque ele não acredita que se possa ter liberdade e igualdade no mesmo balaio, né? E a Revolução Francesa foi um triunfo do liberalismo, e as consequências dela foi tanto o capitalismo quanto o positivismo e o socialismo também, que são todos movimentos materialistas, que reduzem o homem à matéria, à sua condição imanente. E ele defendia muito o transcendente, ele defendia uma unidade cósmica. Nós e todos os seres vivos teríamos uma espécie de unidade cósmica, do qual ele chama de que seria Deus, mas Deus seria a luz. A luz que dá a vida, ele faz uma metáfora a isso, a luz que dá a vida aos seres vivos, que faz a fotossíntese, que nos alimenta de vitamina D e é essencial para a vida na Terra, seria o que ele chama de Deus. Então muitos consideram que ele também foi meio que panteísta, ele defendeu uma espécie de panteísmo, né? Vocês sabem que o panteísmo é quando você tem praticamente a natureza como Deus, né? Embora ele fosse um grande nome da religião cristã, ele era cristão. Ele não se aprofundou muito nas escolásticas e na filosofia da Idade Média, até o Elias de Terradas fala que ele deixou a desejar um pouco nesse quesito, né? Mas ele se formou em Direito, no Recife, e foi um grande filósofo, ele descambou para a filosofia. E as ideias filosóficas dele, o Príncipe Salgado, que foi um grande discípulo dele, vai falar que ele foi uma espécie de autor transitório, um autor de um período transitório entre o materialismo e o espiritualismo. E ele acreditava que as ideias nacionalistas dos movimentos político-espiritualistas, principalmente do século XX, que é o qual o Príncipe Salgado vive e escreve, teve uma espécie de insight, de início com o Farias Brito no século XIX, trazendo essas questões espiritualistas. O Farias Brito escreveu sobre o positivismo também em vários volumes, criticando esse cientificismo que reduz o homem apenas a sua condição animal e que nos tira essa condição da metafísica, que é para além da física, que o homem, por conta da sua condição racional, ele também poderia viver no mundo das ideias. E esse mundo das ideias é o mundo do qual o próprio Hegel, o Hegel escreveu falando sobre isso, onde ele traz a fenomenologia e também o historicismo. embora o Farias Brito vai ser muito crítico ao historicismo também, de certa forma, e ele foi um grande defensor do direito natural, o direito natural do qual você não é imbuído pelo historicismo e pelo direito positivado. Quando eu digo positivismo, é um movimento científico, mas ele foi crítico também ao direito positivo da lei escrita. Ele acredita que a lei escrita significa o mundo previamente, mas, na verdade, deveria ser o escrito uma resultante do mundo. O direito natural pressupõe uma questão ética também. E ele vai escrever muito sobre a ética e a moralidade, o moralismo, vamos dizer assim, a moral que está muito presente na sua obra. Então, o direito natural seria o direito mais aberto e livre, se comparado a toda ideologia ou qualquer dogma escrito que tente significar a realidade e que acaba por gerar o totalitarismo. Inclusive, a própria democracia representativa. A democracia representativa também pode ser vista, muitas vezes, dependendo das suas ações, como totalitária também. Por conta disso, muitos consideram que ele é um precursor do existencialismo, que ele fez uma espécie de existencialismo racionalista, com essa ideia de Deus-luz e com a ideia de que todos os homens, para justificar a sua existência, devem ser úteis. E ele tem uma frase muito famosa, que é o que resume a significação de vida para uma pessoa, para um homem, é ele ser útil. Não que ele fosse um utilitarista, mas já adotava com isso. Falando em utilitarismo, ele critica muito John Stuart Mill no seu liberalismo, o Augusto Conte do positivismo e o Herbert Spencer também. Então, esses são os autores que ele mais criticou. O marxismo, embora ele fosse um anticomunista, ele criticou as bases marxistas materialistas e os coletivismos socialistas, mas ele defendia a ideia de que todos deveriam ter seu pão. Todo mundo não deveria lhe faltar o pão, o alimento, que é o principal. E isso pode ser feito, talvez, por ações afirmativas do Estado, ele sendo um conservador, mas um tradicionalista que beirava o nacionalismo e que vai dar origem ao nacionalismo no século seguinte. Mas as suas observações quanto à democracia, eu marquei aqui para ler para vocês um trecho do que como ele via a democracia. Ele fala o seguinte, mas a democracia, por seu lado, fascinou para um momento os espíritos entusiastas, mas isso somente para dar, logo em seguida, de si mesma a mais triste cópia. Em primeiro lugar, o lema fundamental que chegou a ser considerado como a mais gloriosa conquista da Revolução, de todos se desmoralizou, tornando-se patente que nunca a desigualdade de condição entre os homens chegou a tomar tão vastas proporções nas democracias. Se o Toqueville falava que a ideia da democracia era igualdade de condições, numa disputa seria igualdade de condições, a democracia, que muitas delas vieram após revoluções, revoluções burguesas, elas teriam anulado justamente essa característica da igualdade de condições e seriam os sistemas ou regimes mais desiguais. Que os homens não são iguais demonstram o complicado sistema das hierarquias sociais. Que não são livres demonstram a variada combinação de laços e sujeições a que está subordinado. Que não são irmãos demonstram o espetáculo cotidiano da exploração do homem pelo homem. Então a ideia de fraternidade, do lema igualdade, liberdade e fraternidade, não existe, porque a competição assolou o interior dessas democracias que anulou o conceito de fraternidade. Depois, se a questão era fazer cessar em política toda e qualquer espécie de absolutismo, acontece que nem isso chegou a conseguir a revolução. porquanto, se a democracia foi o resultado legítimo da revolução, é uma verdade que o absolutismo do Papa e dos reis sucedeu nas democracias o absolutismo dos capitalistas, banqueiros mil vezes mais detestáveis. Por isso que, sem nem razão, é que já por toda parte se proclama a bancarrota das democracias. ou seja, se tirou o poder absoluto dos reis, dos papas, do clero e deixou numa elite revolucionária que acabou por ser capitalista e esses capitalistas foram muito piores até do que os líderes antigos, vamos dizer assim. E a democracia liberal é uma consequência do mundo da revolução, é uma consequência da revolução. Então, é o ancient regime, o regime antigo, o ancient regime, que bate de frente com os regimes que vieram pós-revolução. Na França foi a revolução francesa, o terror, o banho de sangue, o fio da espada ou da guilhotina e na Inglaterra a revolução se deu através da economia, a revolução industrial. Então, o mundo da revolução francesa e da revolução industrial é o mundo materialista do qual o Farias Brito se opõe ferozmente. Bom, ele era um homem do povo, então a sua produção intelectual era mais popular. E o Elias de Terrada, o Francisco Elias de Terrada, ele vai falar nos comentários dele, ele que escreveu esse livro sobre o Farias Brito, que se ele tivesse lido a Suma Teológica do Tomás de Aquino, ele poderia ter uma profundidade maior nos temas. Mas, mesmo assim, como o próprio Prêmio Salgado fala, o Raimundo de Farias Brito foi uma espécie de intelectual transitório daquele mundo material para o espiritualismo que ele considerava ser do futuro. Ele também foi um grande crítico ao progressismo e o tecnicismo também. Bom, vale lembrar basicamente que a sua filosofia é considerada como realista e pluralista, que dialoga com a filosofia antiga e medieval. E o Elias Terrada fala que ele foi uma espécie de Rudolf von E. Hering, que foi um pensador também que ele defendia que se ele tivesse lido os escolásticos teria sido mais aprofundado e chegado nas mesmas conclusões. Mas a gente sabe que até para os brasileiros o brasileiro é um povo que assimila muito a coisa intuitivamente. É a democracia selvagem e ele é um povo totalmente telúrico. Embora a gente tenha 8 mil quilômetros de costa a gente é um povo iminentemente mais interiorano, mais telúrico, voltado à terra. Você tem o Brasil do litoral e você tem o Brasil profundo do sertão que é de onde vem o Farias Brito do sertão cearense. Embora ele tenha vivido no Rio de Janeiro. Mas esses dois Brasis eles dialogam no sentido da realidade ser aprendida intuitivamente. Então por mais que o brasileiro não seja um povo muito racional, instruído, mais emotivo, mais narcisista na questão até da psicanálise, narcisista que confunde o ego com uma série de coisas é um povo totalmente voltado à indução e o dedutivismo. Então ele vai, os políticos aqui, embora sejam pessoas que não tenham uma carga grande de leitura, de conhecimentos filosóficos, de conceitos, eles agem muito intuitivamente. Bolsonaro era de direita, não era um letrado intelectual, mas ele se configurava intuitivamente, assim como o Lula é de esquerda, não é nenhum intelectual também, mas intuitivamente ele se comporta como pertencente a esses espectros. Bom, o que mais que eu posso falar aqui do Farias de Brito? Ah, sobre a ética dele. Os britianos e o próprio Farias de Brito, eles apresentam um conceito pessimista do homem, que ele acha que o homem tem uma predisposição para o mal. O homem, o pecado é o pecado original e o pecado é inerente ao homem, assim como o sofrimento também é. O próprio Miguel de Namuno, no Sentimento Trágico da Vida, naquele livro famoso, fala sobre o que nos une, o que nos caracteriza enquanto vivos é o sofrimento, estar vivo é sofrer, e para o Farias de Brito a ética é do pessimismo e do homem mais voltado para o mal. Mas ele, encontrando a luz e Deus-luz e seguindo no espiritualismo, ele vai se encontrar. Além do materialismo, ele vai criticar muito o niilismo, o niilismo que é nessa época justamente dele, o próprio Fyodor Dostoyevsky estava escrevendo suas obras onde ele já apontava um niilismo muito forte que acontecia na Rússia por conta até desse mundo da revolução industrial, da falência do cristianismo e da ascensão de uma ciência e de ideologias imanentes que anularam qualquer coisa do transcendente e o homem ficou reduzido a sua condição animal. Vide aquele livro famoso do Albert Camus O Homem Revoltado que eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição o link para esse vídeo sobre o homem revoltado também. Então, os espiritualistas se opunham aos niilistas e aos coletivistas socialistas nesse sentido. Tá certo? Bom, o Raimundo de Farias Brito falece em 1917 no Rio de Janeiro no ano da Revolução Russa ele morre e nem assistiu a criação do Partido Comunista do Brasil do Partido Comunista Brasileiro do PCB ou Partidão em 1922 pelo Astrogido Pereira mas ele deixou uma gama de seguidores como eu disse e o principal deles foi o Taço da Silveira que foi seu colega também depois entrou nas fileiras do integralismo. Bom, é isso espero que vocês gostem vou trazer mais informações sobre intelectuais mais incomuns que são pouco falados pela academia e um outro grande filósofo que o Brasil produziu mas isso já no século XX foi o Mário Ferreira dos Santos Mário Ferreira dos Santos também foi um grande filósofo brasileiro então quando alguém falar pra vocês que o Brasil é provinciano que o Brasil não produziu grandes filósofos eu citei três grandes filósofos brasileiros nesse vídeo Matias Aires Raimundo de Farias Brito e Mário Ferreira dos Santos só esses três já deixam o Brasil numa posição muito avantajada e a gente tem que valorizar cada vez mais os nossos intelectuais nacionais beleza? curta se inscreva compartilhe deixa o like vamos sempre promover a cultura em geral valeu gente grande abraço tchau